O Albert Silva tem mais informações pra gente direto das ruas da cidade. Oi Albert, é com você. Pois é, Ana, a gente continua aí com as ocorrências das últimas 24 horas e olha só pra essa ocorrência que foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no final de semana. No sábado, por volta das 7 horas da noite, a equipe da Polícia Militar, Getan, né, estava em policiamento ali no Vila Nova, né, fazendo ali o policiamento ostensivo, normal, visualizar um homem. Esse homem estava em frente a uma residência, Ana, e ele estava trazendo aí uma lixadeira elétrica e uma extensão. Até aí tudo bem, só que na hora que ele viu a viatura da polícia, o que aconteceu? Ele demonstrou aquele nervosismo, a polícia falou assim, opa, vamos fazer o seguinte, vamos abordar. Os policiais foram lá, abordaram ele, né, e aí nessa abordagem, durante busca, o pessoal encontraram aí uma porção de maconha, totalizando 5,2 gramas. Aí o pessoal falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma consultada aqui, vamos puxar aí a capivara dele, no sigo, puxaram, viu, Ana? Foi constatado mais de 60, isso mesmo, 60 passagens por crimes de furto, tráfico de drogas e entre outras. Os policiais perguntaram, ó, e essa lixadeira aí, e essa extensão, da onde que veio? Ele falou, ah, não sei não, viu, não soube explicar para os policiais, não contou de quem que era, da onde que estava vindo, aí os policiais convidaram ele para ir para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Registraram aí o boletim de ocorrência, só que ele não soube falar da origem, viu, dessa lixadeira e também dessa extensão, portanto ficou à disposição da autoridade policial, esse homem aí com mais de 60 passagens por crimes de furto, tráfico e entre outras, 60, viu? A polícia foi certeira, né, Ana? Falou, vamos puxar e puxou e aí viu que, né, não tinha jeito não, tinha bastante passagem.